Olha, a gente já começa o programa de hoje, né? Falando que durante o fim de semana foi realizado o tão esperado Bora de Bike que a gente vem anunciando aqui ao longo desse mês passado, né? De mês também. Centenas de pessoas percorreram a Avenida Teotônio Segurado. Rapaz, eu tava lá e eu posso te garantir que foi bom demais da conta. Olha só! A movimentação em frente ao SESI Esporte na capital começou logo cedo. Grupos de pedal e simpatizantes do ciclismo se reuniram para percorrer o trajeto de 5 quilômetros na primeira edição do passeio ciclístico Bora de Bike e Palmas. O Bora de Bike é uma iniciativa da TV Record com o SESI, em parceria com vários patrocinadores. Nós temos como objetivo levar à sociedade um pensamento sobre um trânsito mais seguro entre o ciclista e o condutor da moto, do carro, né? Então, assim, nós estamos aí com 45 dias de ações, matérias especiais, falando segurança do ciclista, falando como o condutor tem que se portar no trânsito para não levar perigo ao ciclista. E também a questão do meio ambiente, né? A gente abandonar um pouquinho o carro, a moto e escolher a bike como meio de transporte. Porque a bike hoje deixou de ser só para o lazer. Tem gente que usa para o lazer, usa para o esporte, usa para ir para o trabalho. Então, essa série de ações com o objetivo de levar essa informação para a sociedade para que ela possa ter mais consciência e um possa respeitar o outro. Antes da largada, os inscritos puderam garantir seus kits, tirar fotos e confraternizar. A equipe do SESI Esporte preparou os participantes do pedal com exercícios e alongamentos. Para nós é uma satisfação muito grande estar nessa parceria com a TV Record. Pois para o SESI, o esporte é de suma importância na vida da pessoa. Traz qualidade de vida, traz saúde, desenvolve as pessoas, principalmente as crianças. É uma atividade para os idosos que muitas vezes estão acomodados em casa. Então, o SESI não só apoia, como trabalha o tempo todo com o esporte, levando isso às pessoas. Essa é a primeira edição do Bora de Bike aqui na capital. Um evento organizado pela TV Jovem Record TV em parceria com o SESI Esporte. Aqui, centenas de famílias participam desse grande evento. É muito importante para nós ciclistas, para a cidade também, para incentivar mais pessoas a entrarem para o mundo do ciclismo também. E sempre teria que ter um evento desse, que aqui na capital é a primeira vez. E você vê o tanto de gente que se mobilizou e espero que venha muitas outras vezes. E quem aproveitou e muito a festança foram as crianças. Eu trouxe minha irmã e a minha mãe para pedalar. Vocês vão fazer o quê? Pedalar. E está animada? Estou. E quem é essa aqui do seu lado? Essa aqui é a Gabriela. E o que você vai fazer, Gabriela? Vou pegar na cadeira. Você não vai pedalar, não? Não vai. Na verdade, isso tem que acontecer com mais frequência, incentivar a população a estar praticando esporte, incentivar a família. Ela desde pequenininha já pedala comigo e acha muito bom. E por volta das oito da manhã foi dada a largada. A animação em cima do trio ficou por conta dos apresentadores da Record Tocantins. Com o apoio das equipes de trânsito, uma extensa fila se formou, embelezando a Avenida Teotônio Segurada. Lindo de ver. O clima colaborou, porque o clima colaborou, porque estava fresquinho, estava ventando, fiquei muito feliz de participar. Muitas crianças, muitos idosos, não só pessoas que estavam acostumadas a fazer ciclismo. Uma coisa que a gente ficou frisando no microfone, que não era uma competição, era um passeio ciclístico. Então era uma coisa para compraternizar, para aproveitar com a família. E foi muito, muito bonito de ver, Amanda. Ao final do percurso, todo mundo pôde desfrutar de um lanche saudável. Os parceiros apoiadores do evento também presentearam alguns participantes com sorteio de brindes. A expectativa agora é pelas próximas edições do Bora de Bike. Muito bom, organizado, iniciativa boa. Gostei demais participar. Esses dias eu estava sem pedalar, foi muito bom. Cheguei três horas do evento, eu falei, mas eu vou pedalar. A Record, ela tem investido ao longo do ano em uma série de eventos. O foco da emissora é estar mais próxima das pessoas. Por quê? A gente brinca internamente e brinca com o nosso público. A gente pratica o nosso SPC, né? Simplicidade, proximidade e carisma. A gente quer que o público se enxergue dentro da televisão e veja que a televisão faz parte da vida dele. Que ela está ali para levar saúde para ela, que ela está ali também para defender os problemas que a sociedade está enfrentando. Então, a gente quer estar mais junto. E aqui hoje tem ciclistas profissionais, temos crianças, temos idosos. Então, aqui todos os públicos, tem um evento que qualquer pessoa de qualquer idade pode vir e pode participar. E aí E aí E aí Bacana demais, né gente? Gente, eu estive lá juntamente com o Léo, com a Shaila, animando todo aquele pessoal em cima do trio elétrico. Passando ali as orientações. Você viu ali que teve gente que ganhou prêmios também. E claro, isso aí não poderia ter sido feito sem a parceria, né? De várias empresas também. Sem a parceria aí dos nossos patrocinadores. Eles ajudaram demais. Isso aí foi um evento possível também, graças a você, Palmense, que tem aderido ao ciclismo, né? Cada vez mais, como esporte, ele está se tornando aí um queridinho do Tocantinense, do Palmense também. Inclusive, parabéns à TV Jovem Record TV, juntamente com o SESI, que realizou esse evento lindíssimo. Foram cinco quilômetros ali, passando pela Avenida Teutônio Segurado. Bom demais, né? Bom demais a conta. E a gente, claro, espera o próximo, que vai ser realizado no ano que vem.